Salve rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo de fingerboard Esse fingerboard aqui vocês não viram ainda, tá aí no e-card pra vocês conferirem Que eu recebi na Pro Fingerboard do BMO, do Hora da Aventura, muito legal E é o seguinte, como vocês viram na capa e no Twitter e provavelmente clicou pra assistir esse vídeo Eu vou tentar fazer uma mega rampa de fingerboard com os materiais que eu tenho aqui em casa Vamos ver se vai dar do certo, vou ter tudo do meu pai e da minha mãe pra poder capturar as imagens também E partiu fazer essa mega rampa pra vocês, então desde já apoia com o seu like, o seu like é muito importante E se você não está no canal ainda, clica no botãozinho vermelho, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação Pra receber os nossos vídeos que é muito importante, vídeo de segunda, quarta e sexta, às 11 da manhã aqui no canal Então partiu montar essa mega rampa, vamos ver se vai dar certo Bom rapaziada, é o seguinte, eu vou usar essas madeirinhas aqui, são madeirinhas que envergam Praticamente isso aqui vai ser a largura do drop, né, da mega rampa, ó, essa aqui é enverga Só que acho que eu vou ter que molhar ela pra ela ficar mais maleável, porque eu estou com perigo de forçar e quebrar, né Então tá aqui, ó, ela é bem maleável, tem duas aqui Não sei se isso aqui vai dar pra fazer a receptação da manobra, né, onde cai na mega rampa e depois bate pro quarto, a pipe, né Mas aqui tá a madeira também, onde eu vou fazer o recorte, ó, vou fazer o recorte aqui assim, como se fosse o drop, né O drop, e aqui vai ser o arremesso Então eu vou aproveitar essas duas maneiras que meu pai tinha lá em formato de LED aqui, de certinho pra poder pregar Então, mãos a obra, vou fazer um timelapse aí fazendo tudo o processo Partiu, vamos lá, vamos ver esse cassete Partiu, vamos lá, vamos ver esse cassete Partiu, vamos lá, vamos ver esse cassete Partiu, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.